Oi gente, hoje é Natal, tudo de bom pra você, pra sua família, eu espero que vocês estejam aí reunidos, festejando, é dia de festejar também a alegria do nascimento do menino Jesus, né? Bom, essa época do ano eu costumo dizer que também é muito boa pra gente rever a nossa caminhada até aqui, não é? Hora da gente reavaliar algumas condutas que a gente teve com os amigos, com a família, com os filhos, com os colegas de trabalho. É um excelente momento também pra refletir e adquirir forças pra recomeçar, se for preciso, né? Ou então, turbinar aquilo que já tá bom. O ano de 2019 foi muito marcante pra mim em vários aspectos. Eu tive muitas conquistas, graças a Deus, agradeço todos os dias por isso, foram muitas graças alcançadas. E uma das coisas que eu comemoro é a minha estreia no YouTube por meio da plataforma ClickTube. O canal Mãe de Adolescente por Michele Matuk nasceu com a proposta de levar informação, compartilhar informação e ouvir os profissionais que têm muito a nos dizer sobre a formação dos adolescentes. Pessoal, e esses profissionais que eu tive a honra de entrevistar, que foram muito gentis em ceder um pouquinho do tempo deles pro canal, mandaram mensagens de fim de ano pra gente. A gente começa então com o professor Tiago Fernandes, que dá aula de português, é especialista em literatura, sabe tudo sobre os livros, é encantador. Vamos ouvir. Olá pessoal do canal da Michele, Mãe de Adolescente. Tô aqui primeiro pra desejar um excelente Natal pra todos vocês que acompanham o canal, pra dizer que, mais uma vez, a leitura e a educação, elas transformam e isso depende muito da gente, né? Então o adolescente ele sabe disso desde sempre, mas é preciso que haja estímulo nosso também pra que as coisas aconteçam. Então eu uso esse ambiente aqui pra dizer pra vocês que ele faz parte, ele tem que fazer parte da vida desse adolescente. Desde uma pequena biblioteca que a gente monta em casa, até a visita, as grandes bibliotecas que a gente tem na cidade, algumas públicas que são super interessantes, super agradáveis e que podem fazer toda a diferença, né? E aí eu digo tanto pra você, pai e mãe, levá-los, pra ler livros dos mais variados nessas bibliotecas, assim como de até produzir uma mini biblioteca em casa, por que não, pra que esses livros façam a diferença na vida desses adolescentes. Eu diria que a leitura, ela tem que ser norteadora na vida e na formação de todos eles, tá? Então termina aqui esse vídeo deixando essa dica. Vamos renovar pro ano que vem, vamos renovar partindo da leitura. Olá, eu sou a Josemi Lombardi, fisioterapeuta. Participei do canal da Michelle Matuk há algum tempo, dando dicas e orientações aos adolescentes quando precisam usar o celular, smartphones, ao sentar e tudo mais. Eu sei que é super difícil a gente tirar os adolescentes do computador, do smartphone, né, que eles adoram isso, mas a dica é não deixá-los por muito tempo na mesma posição sempre. Então, eu sei que é muito difícil tirar o celular deles, deixa eles no celular um pouquinho, levanta, anda e senta de novo. Nunca na mesma posição. Façam os alongamentos. Se puder fazer uma reeducação postural global, que é o RPG, pra melhora da postura, é super importante também. Eu acho muito válido a gente tomar bastante cuidado com isso. Principalmente eles que estão em processo de crescimento ainda e desenvolvimento. Quero desejar um ótimo Natal, um feliz ano novo pra vocês. Que 2020 seja maravilhoso. Um beijo. Tchau, tchau. Olá, eu sou Fábio Guedes, eu sou advogado e profissão universitário. E eu tive o prazer de conversar no canal Mãe de Adolescente, por Michele Matuk, a respeito do direito de família. Nós conversamos a respeito do divórcio, da separação judicial, da guarda dos filhos, da pensão alimentícia e da alienação parental. Se você perdeu a esse ou a outros conteúdos, procura lá no canal. As entrevistas são muito interessantes, você não vai se arrepender. Quero aproveitar o momento pra desejar a você e a sua família um santo e abençoado Natal. E um 2020 repleto de saúde e realizações. Abraços. É, foi muito bacana mesmo esse papo com o doutor Fábio Guedes. E assim que você tiver a oportunidade, confira aqui no canal. A gente dividiu em dois vídeos, porque o tema é complexo e precisa de muito detalhe. Agora vamos combinar, né? Pai e mãe não são obrigados a ficar juntos. Acabou o amor, acabou a relação. Tudo bem, mas que seja um fim saudável, porque já é um sofrimento pra família inteira, né? Agora você imagina isso pros filhos. Então, ó, nada de pai falar mal de mãe, mãe falar mal de pai. O problema do casal, o casal resolve entre si, sem envolver a criança de uma forma assim, que contamina, né? Que deixa a relação contaminada entre pai, mãe e filho. Já é sofrimento demais pra todo mundo. E esse sofrimento, por exemplo, da separação, pode afetar a saúde mental dos adolescentes, sabia? Inclusive, o tema saúde mental, depressão, droga, suicídio, foi um assunto frequente aqui no canal. Porque os nossos adolescentes não estão tão saudáveis assim, né? Então a gente precisa olhar com mais carinho e atenção pra isso. E quem nos deu muita dica importante foi o psiquiatra Elson Azevedo. E ele tem um recadinho pra gente. Olá, meu nome é Elson Azevedo, eu sou psiquiatra. E tive o prazer de participar do canal Mãe de Adolescente por Michelle Matuk. Nos episódios que eu participei, a gente falou sobre prevenção de suicídio, a gente falou sobre uso de álcool, uso de tabaco, uso de drogas ilícitas, que são todos temas altamente relevantes. Os problemas de saúde mental são os problemas de saúde que mais causam incapacidade no mundo. E os problemas de saúde mental costumam começar na adolescência. Até 50% das vezes começam antes dos 14 anos. Então é muito importante a gente discutir esses assuntos de saúde mental. E a mensagem mais importante, esses problemas de saúde têm tratamento e os tratamentos funcionam. Mais ainda, além de ter tratamento, a gente tem estratégias de prevenção. E uma delas é o contato com a natureza. Hoje eu tô aqui no Jardim Botânico de São Paulo, aqui nesse local maravilhoso com mata e com um pouco da nossa flora nas exposições de orquídea, por exemplo. Então vale a pena, para prevenir problemas de saúde mental, contato com a natureza. Faça parte da sua rotina o contato com parques próximos da sua casa. Sempre que possível, viaje perto de matas, de árvores. Isso reduz sintomas depressivos, isso melhora a sua performance cognitiva. Então um grande abraço a todos, um abraço especial para Michele Matuk. Foi uma grande honra participar do seu programa. Parabéns! Muito obrigada pela participação no canal, pelo tempo que vocês dedicaram, compartilhando o conhecimento de vocês. Eu me emocionei demais em cada uma das entrevistas e aprendi muito também, claro. Mas eu que tenho um recado agora, não vão se livrar de mim. Ano que vem tem mais, tá? E você que tá aí com a sua família, faz a família todinha se inscrever no canal Mãe de Adolescente por Michele Matuk, tá bom? Tô esperando, tô esperando também um like e um recado no Instagram. Um ótimo Natal pra todos. Fiquem com Deus e até mais!